Oi gente, tudo bom? Então, minha gente, olha só, como, deixa eu contar uma coisa pra vocês, estamos entrando no segundo mês, tá, da Rebeca, e eu vou dar um pouco do feedback pra vocês de como tá sendo esse segundo mês, melhorou bastante do primeiro, então eu vou continuar, tá, com a minha série A Realidade Sobre a Maternidade, eu vou continuar expondo pra vocês as dificuldades que eu tenho passado, as coisas que eu tô descobrindo, as coisas que ninguém me falou, as coisas reais que acontecem, mesmo vocês achando que é, às vezes não é, isso tudo e tal, eu tô dando opinião da minha vida, das coisas que eu tenho passado, e que eu sei que muita gente também tem passado por isso, porque eu vejo pelos comentários de vocês, tá? Então eu vou continuar essa série A Realidade Sobre a Maternidade, vou continuar falando com vocês, tá, sobre isso, se você quiser mesmo, essa série, ó, continua dando seu like aí pra mim, pra eu saber, tá, se você tá chegando no meu canal agora, então se inscreve, porque eu me tornei mãe, fazem dois meses, praticamente a Rebeca vai fazer dois meses, e desde então eu tenho relatado todas as minhas coisas aqui pra vocês, inclusive no Instagram, o meu Instagram é Dona Consumista, as noites são muito animadas e agitadas por lá, porque eu posto tudo que acontece na minha madrugada, enquanto a Rebeca acorda, eu amamento, tudo que acontece eu tô postando lá no Instagram, me segue lá, pra vocês acompanharem o meu stories, tá? Então vamos lá, eu vou relatar pra vocês como está sendo, né, esse segundo mês, porque ela vai completar agora dois meses, dia 16 de agosto, tá? Estou aqui no quarto dela, que vocês me perguntam, como é o quarto dela? Gente, eu não decorei nada ainda, só tem aqui o trocador, que tá meio que uma bagunça, porque eu acabei de trocá-la, e a cama onde minha mãe tava dormindo, que tava ali, eu quero colocar umas borboletas, eu quero colocar a decoração aqui nessas duas paredes, sabe? Eu não tive tempo ainda de parar e pensar nisso, porque eu quero fazer essa decoração, e ela está usando roupas de newborn até agora, isso é muito importante de dizer, tá? Ela vai fazer quase dois meses, e ela ainda usa essas roupinhas pitititicas, ela é bem pequena, tá? Ela parece grande, mas ela não é, gente, ela ainda tá usando newborn, só que agora, hoje eu fui colocar uma dessas de manga comprida, eu vou mostrar pra vocês, eu tô achando que tá começando a ficar pequenininha, então, eu vou começar a usar já as roupas de 0 a 3, né? Aí, então, eu vou começar a usar as roupas de 0 a 3, né? Que são esses macacõezinhos um pouco maiores, que eu já tinha mostrado pra vocês, isso aqui vai ficar gigante nela, mas enfim, e eu quero começar a usar esses, lembra que eu mostrei pra vocês num outro vlog, que eu tinha comprado? Olha só, cada um mais lindo, e esses são bons que eles, o pezinho deles, ó, você dobra e fecha, e depois ele, tipo, ele não fica pequeno, porque... Ih, tá chorando, nós já vamos lá. Ele não fica pequeno, porque... aqui, ó, você pode regular o pé. Vamos lá ver o que está acontecendo. Ela estava no bouncer, que inclusive eu quero falar dele pra vocês, vamos lá. Ó, pra vocês terem uma noção do tamanho dela, olha aqui aquela roupa que eu falei pra vocês. Ela é muito pequenininha, gente. E eu gosto dessa fralda da Pampers, ó, porque aqui, o que que vai acontecer? Ela fica azul quando faz xixi, né, filha? Fala oi pras pessoas. Oi, gente! E eu tenho deixado essa zebrinha aqui, ó, toda vez que eu troco ela, né? Tá vendo, ó? Então, eu tenho usado essa fralda da Pampers, a minha Honest de Newborn acabou, mas eu vou começar a usar a minha de... a outra. Mas olha aqui, ó, esse é de zero a três meses. Olha isso, que gigante! Fica muito grande. Tem uma outra roupa, deixa eu mostrar. Ó, essa talvez já sirva nela, sabe? Aquele que eu mostrei pra vocês, né, filha? Né? Essa daqui eu acho que já vai servir, ó. Ai, gente, como que faz com esse pé? Ai, a mãe quer testar, eu quero testar roupas novas. Porque eu não tenho muitas de newborn, né? Tá? Então, eu troquei a fraldinha dela. Ai, gostosa! Ai, gostosa! É, tá se retorcendo. Ela fica nesse bouncer, é um bouncer da Fishery Price. Eu mostrei pra vocês, acho que num stories, quando o Rodrigo foi lá e pegou, a gente comprou ele de segunda mão. Ela tá aí, ó, e ela fica super bem, né? Fala oi pra todo mundo. Ela tava aí parada, quietinha. Ela começou a chorar ao vim pra cá. Então, ela fica nesse bouncer. Eu vou até deixar o link, ó. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se você se interessar em comprar. Eu sei que na Amazon tem pra vender também. Então, eu vou deixar o link aqui do bouncer pra vocês, se você quiser. Clica no link aqui embaixo. Se você quiser ver preço, essas coisas. A gente comprou numa loja que vende aqui de segunda mão. A gente pagou... Não foi muito barato, não. 78 dólares, tá? Mas ela fica super bem. Tem esses macaquinhos aqui, daí ele roda. E esse negócio ele vira também. Você pode virar assim, ó. Pra esse lado. Pra esse. Ou então você vira... Ai, peraí, que eu tô com uma mão aqui e outra ali. Aí você vira pra esse lado também, tá vendo? E ela fica super quietinha. Ela adora ficar aí. Aí eu ponho a chupeta nela, né filha? E daí ela fica. Tá torto, não? Aí ela põe a chupeta. Toma. Aliás, uma coisa que... Uma coisa que eu queria falar sobre gases, essas coisas, no segundo mês. O segundo mês ele melhora, tá? Ele já melhora um pouco esse negócio dos gases. E... A Carol do Amo Frescurinhas, ela me indicou um negócio que é um probiótico. Não é um remédio. Pra dar umas gotinhas pra Rebeca, que faz ela melhorar também dos gases e tem adiantado. Uma coisa importante de citar no segundo mês, eu acho que até no primeiro, o rostinho dela tá meio vermelhinho aqui, tá vendo? Eles chamam de espinha neonatal, né? Que é depois que o nenenzinho nasce, daí ele fica assim. É normal, tá? Não se assustem se vocês verem esse tipo de coisa. Depois que eu comecei a dar essas gotinhas, eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu comecei a dar essas gotinhas, eu senti uma melhora nela, tá? Ela tá se sentindo, ela tá se retorcendo porque vem o número dois por aí, gente. É, tá incomodando. Deixa eu cuidar dela, peraí. Melhorei, gente. Não era nada, era só uma chupetinha, uma manhazinha. Eu vou deixar ela balançando aqui, eu vou voltar lá falar com vocês. Como eu te amo. Ai, meu Deus do céu. É um amor sem noção. Eu vou ligar aqui o negócio pra balançar. Aí você aperta aqui. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Aí aqui, ó, você liga aqui, aí aqui você vai e regula quanto você quer que balança. E aqui é a música. Tem essa música, ou aqui é de floresta. Tá vendo? E esse botão é pra girar o macaque, é pra girar esse negócio aqui. Só que às vezes ela fica irritada, aí eu desligo. Tá? Então aí você tem outra... Você aperta aqui e tem outro som de floresta. Tá vendo, ó? Aí eu deixo num som médio. E daí ela fica aí. E eu posso fazer minhas coisas, trabalhar e tal. Tá? Deixa eu falar pra vocês, ó. Esse negócio aqui, que eu tô dando umas gotinhas pra ela. Eu dou três gotinhas. Tão falando pra dar cinco. Mas esse negócio tá falando que é indicado pra crianças a partir de um ano, mas... Enfim, todo mundo dá, então a gente se é todo mundo. Né? Então eu tô dando, assim, três gotinhas disso daqui. Tá ajudando até ela. Tá tendo menos cólica e tal. Na partir do... Depois, no segundo mês, o nenê, ele já começa a dormir melhor. Eu criei uma espécie de uma rotina com ela. Que eu já até cheguei a falar num outro vídeo pra vocês. Eu posso deixar o link do vídeo aqui embaixo no box de descrição. Que uma amiga minha... Aquele vídeo que eu falo que eu pedi ajuda profissional. A minha amiga Vanessa, ela me passou uma rotina pra fazer com o bebê. Porque eu tava muito perdida. Porque até então, gente, cada um fala o que quer, entendeu? E você... Cada um se adapta àquilo que for melhor pra você. Né? E eu comecei a seguir essa rotina dessa minha amiga Vanessa. E tá servindo muito bem pra mim. Como eu já tinha falado isso pra vocês. Inclusive na hora do sono, na hora que tem que dar mamadeira e tal. Quando eu falo que eu tô seguindo a rotina, é a do banho. E mais ou menos especificado nos horários o que é pra fazer. E não que eu acorde ela pra dar mamadeira quando ela tá dormindo, não. Mas eu tô fazendo mais atividades com ela. Eu tô colocando ela de barriguinha pra baixo, né? Do tummy time que eles falam também. Algumas pessoas dizem que é muito cedo pra isso. Mas eu acho que ela tá indo bem e eu tô fazendo. E eu andei lendo uns comentários. Tem algumas pessoas que são sozinhas pra cuidar de uma criança. Tem gente que por ser sozinha acabou perdendo leite. Gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério até que eu queria falar com vocês. Sempre que vocês puderem. Eu sei que é um pouco difícil às vezes, né? A gente ter alguém pra ajudar a gente. Mas é sério isso. Se você não se alimenta direito, se você tá sempre muito estressado, você acaba perdendo o seu leite. Isso é muito sério. E infelizmente acontece muito. Então o que eu posso aconselhar você? Procure a ajuda de uma amiga ou de alguém. Ou se você puder fazer comida... Alguém tinha sugerido isso também? Fazer umas comidas e deixar no congelador já. Pra você poder comer coisas rápidas. A minha mãe até tinha me sugerido de comer coisas rápidas, assim. Que dessem menos trabalho, sabe? Eu vim pra cá porque o meu braço tava doendo, então. Procure alguma amiga, alguém que possa te ajudar, né? Principalmente no primeiro mês, tá? O primeiro mês é muito, muito difícil. Pra você fazer sozinho, como eu falei pra vocês. Mas vai melhorando a partir do segundo mês, gente. Já tá melhorando. Tá ficando mais leve a situação. A coisa já tá ficando mais leve, sabe? O nenê entra numa rotina, ele entra na sua rotina. Que faz parte da rotina dele. Eu não sei se dá pra explicar. Mas ele acaba entrando... A gente acaba entrando juntos na mesma rotina. Meia-noite, normalmente a Rebeca, ela acorda pra tomar leite. Então, assim, se eu não tô com muito sono, eu não vou dormir antes da meia-noite pra poder alimentar ela. E daí ela dorme. Que nem hoje, ela acordou às cinco e meia, quase seis horas. Ela acordou às cinco e meia reclamando um pouquinho. Eu coloquei a chupeta, ela dormia até umas seis. Daí eu levantei. Então, eu levantei, eu dei a mamadeira pra ela de novo. E aí eu fui dormir com ela no sling. Muita gente fala que você não deve... É... Deixar o neném próximo de você. E não sei o que, não sei o que lá. Mas foi um jeito que eu arrumei. De poder dormir até mais tarde. Então, eu coloco ela no sling. E deito na cama. Não deito na cama, eu fico sentada. Mas com toda segurança, sabe? Eu mostro isso pra vocês no stories. Isso tá fazendo a minha vida mais fácil. Então, eu acho que você tem que buscar coisas que facilitem pra você. Essa coisa de a gente ficar seguindo as coisas que as pessoas falam e não sei o que. Eu acho que a gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? Eu já falei isso pra vocês e eu falo toda vez. Pra esse segundo mês, eu não tenho nada assim muito diferente pra falar pra vocês do primeiro mês. Eu sei que agora ela passa mais tempo acordada. Então, você vai ter que dispensar um pouco mais do seu tempo ficando com a criança, né? É mais difícil se você trabalha em casa. É um pouco mais difícil de você se organizar em relação a isso. Agora que ela tá na cadeirinha, eu tô conseguindo gravar com vocês porque ela tá lá distraída. Mas, assim, ela fica mais tempo acordada. Então, a gente tem que interagir um pouquinho mais, tá? Nesse segundo mês. Mas, de resto, ela tá indo super bem e nada muito mudou. É só ela não tá acordando mais muitas vezes à noite. Porque eu tô seguindo um pouco daquilo que eu falei pra vocês, daquele roteiro que a minha amiga me falou, tá? O link tá aqui embaixo do vídeo, se você quiser dar uma olhada lá no roteiro. Mas é basicamente isso. Eu tenho usado o bouncer pra ela, esse da Fischer & Price. Vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Acho que na Amazon vocês encontram. Eu posso deixar pra vocês, pra facilitar pra vocês darem uma olhada. Uma coisa que gasta é fralda, gente. Ô, como gasta a fralda? Gasta muita fralda. Eu acho que... No começo eu ainda gastava mais do que agora, tá? Mas eu acho que vai praticamente umas 80 fraldas, assim, por mês. Se não... Não, acho que vai mais. 240 fraldas. Lembra aquela caixona que eu comprei da Honest? Então, tinham 240 fraldas. Me durou um mês. Tá? Quando ela tava menorzinha. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente gasta umas 200 fraldas por mês. Até eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários. Quantas fraldas vocês gastam por mês? Pra saber. E uma coisa também que acontece. Ela não faz número 2 todos os dias. O número 2 dela vai assim. Acho que um dia sim, um dia não. Ou a cada... Pula dois dias e daí ela faz. Então, por isso que às vezes ela fica meio que se remexendo assim, sabe? Por conta dos gases. Muita gente tem perguntado como que os cachorros reagiram. A Luna, eu acho que ela tá com um pouco de ciúmes. O Nes não tá nem aí. Mas a Luna, ela ficou com um pouco de ciúmes. Eu acredito. Ela quer ficar com o Neném junto. E a gente não tá deixando. Porque ela não tomou as vacinas ainda. Ela vai tomar as vacinas agora esse mês. E aí depois, então, a gente vai deixar a Luna ficar com ela à vontade. Mas por enquanto, a gente não tá deixando muito um contato assim. Porque ela quer lamber a cara dela. Então, a gente só deixa lamber a cabecinha ou a orelha e tal. Né? Outra coisa que as pessoas fazem, um alarme e tal. Gente, sobre o cabelo. Meu cabelo, ele tá ótimo. No segundo mês de gravidez, eu continuo ótimo. Ele tá mais cheio. Vocês têm reparado. Eu não vi cabelo cair, nada dessas coisas. E eu espero que não caia, tá? Porque eu tô assando o meu cabelo ótimo. Olha como ele tá maravilhoso. Tô gostando muito do meu cabelo, inclusive. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um curtir pra mim. Eu quero a opinião de vocês. Deixa o comentário aqui. Como tá sendo o segundo mês da sua gravidez aí? Como tá sendo o segundo mês com o seu neném? Se você tá no segundo mês. Se você lembra do seu segundo mês. Se você tem alguma dica pra me dar diferente, tá bom? Eu entendo que tem pessoas que não passaram por nada disso. do que eu tô falando. Mas tem muita gente que também passou. Então, eu acho que é importante eu deixar o meu relato aqui. Mesmo porque eu quero dividir com vocês tudo que eu tenho passado nesse momento tão especial da minha vida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau. Tchau.